O que caracteriza hoje essa vida, vamos chamar didaticamente de vida moderna, correria para poder chegar às vezes aonde nem se sabe onde, os chamados hábitos suicidas, fumo, álcool, drogas, por exemplo, principalmente nesse período desde o ano passado em que foi decretada a pandemia, com esse novo costume de se trabalhar mais em casa, as pessoas têm dito com o home office que hoje se trabalha mais do que se trabalhava em escritórios, as obrigações são maiores, então aumentam as demandas, aumenta a irritabilidade, aumenta inclusive pela sensação de prisão domiciliar, digamos assim, aumentam também alterações de humor, levando à depressão, tudo isso é uma soma de fatores, sem falar na industrialização de alimentos, que é um fator agressivo, porque o alimento industrializado, ele contém conservantes em excesso, flavorizantes em excesso e a maldita gordura trans que foi inventada pelo homem para poder fazer o produto durar mais tempo na prateleira e que é um veneno se consumido em excesso, sendo que vários países do mundo já estão tentando retirar a gordura trans dos alimentos. Com isso, nós temos a poluição, nós temos o alimento industrializado, nós temos, como você mesmo falou, a radiação eletromagnética, cada vez, aqui nesta sala nós estamos sujeitos a ela abundantemente. Com tudo isso, as pessoas não estão sabendo se proteger. E os profissionais de saúde são poucos aqueles que se preparam para poderem orientar no sentido de criar um escudo protetor para nós podermos valer mais em termos de viver melhor. Então, eu considero importante as pessoas terem noção plena do que é o estilo de vida que nós recomendamos. Primeiro, movimentar o corpo. Você veja o seguinte, o homem primitivo, ele foi feito para andar, para procurar alimento e para correr, para fugir de predadores. O homem hoje, ao invés de andar e correr, ele prefere sentar e comer. E com isso, ele está alimentando mais o sedentarismo, aumentando o seu peso corporal e ele está fabricando mais condições de doenças. Se nós voltarmos lá para trás, nós vamos ver que no século XVIII, por exemplo, mal se conhecia o câncer. No século XIX, conhecia-se muito pouco a aterosclerose. O infarto do miocárdio, primeiro publicado na literatura médica, ocorreu no século XIX, no final dele. E hoje, é a maior causa de morte na cultura ocidental. Então, você vê que existem coisas que interferem no nosso dia a dia, na nossa vida, que realmente contribuem para doenças às quais nós não estávamos biologicamente preparados para ter. Legenda Adriana Zanotto